Me que é, pessoal, Wally do Wally, eles aqui falam o nosso boi, o Fakim Bitsam e eles para mais um vídeo. Como é que vocês estão? Hoje, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou me encontrar agora, já estou atrasado, claro, estou atrasado. Mas vou me encontrar agora com o Josué e o Penelas, do canal Booking Papi. Para quem não sei, o canal Booking Papi é o primeiro que está aqui na descrição. Abriu um novo cartinho na avenida. Então vamos lá testar e filmar para vocês, para ver se o mamu está fixo. Nice, fiquem comigo, vamos para o vídeo. Hoje já falaram tudo, nós aqui já ouvimos tudo, nós aqui já ouvimos, pois é ruim. Aqui já fizeram tudo, então trouxemos o nosso estilo. Trouxemos o nosso estilo. Vamos te matar, Debek. Vou te matar, Debek. Debek, passando Debek. Debek, vamos matar, Debek. Debek, vou te matar, Debek. Debek, vou te matar, Debek. Hoje eu estou aqui com Josué, o Penelas ainda não chegou, está passando como você. Mano, vamos ver como é que essa cena funciona, é big, é big, é mesmo big. Dá o que? Vai dar o que? Cuidado, está ficado. Eu não sei como é que o Mambo funciona, mas vamos lá ver, são sete bancos por minuto. São cinco mil com anza e sete minutos. É apenas com uma pessoa só, não é? Não. O seu colega, eu vou correr com um grupo de seis ou sete. Você vai correr com um grupo de três? Não, não é três apenas, são dois. Corre com um grupo de três. Cinco ou seis. Quem mais vem? Penelas, carne e vidrão, auxílio. Vou correr todos hoje? Todos hoje. A que horas? Aqui é a 30 minutos, estamos fazendo os outros. Já correndo cartas alguma vez? Já. Já, né? Quem é o prato? É assim, os cartas são de 500 centímetros cúbicos, eles andam bem. Primeira volta, vocês vão levar uma volta para poder conhecer a pista. Depois vocês têm, portanto, sete minutos, o que é equivalente a quinze voltas, para vocês fazerem a vossa prova. Vocês têm que respeitar os comissários de pista, a bandeira vermelha, a bandeira amarela, a bandeira verde. Se vocês forem advertidos duas vezes e não cumprirem, vocês são de prisão finalizados, são retirados da prova sem reembolso do vosso pagamento. É necessário fazer isso porque nós primamos pela segurança vossa, depois dos cartas. Esses cartas não são brinquedos, eles magoam, então vocês têm a melhor, a responsabilidade, em cima de tudo, pé no pedal e acelerar a sério, mas com a responsabilidade. Sério? Nós geralmente, nós geralmente só pômos seis carros no pista, então, quando a gente põe sete, a gente for um campeonato, mas se vocês forem sete, eu ponho todos a correr, mas agora se for oito ou nove, então eu vou partir para correrem todos. Depois do final de tudo, vem a lista com o tempo de cada um, com o respeitivo nome. O meu vai estar em primeiro, não é? Bom, é bom pensar assim, é muito bom. Ok. Facelhar em cheio. Aconselho a dez metros antes da curva. Reduzir sempre, não é? Epa, nós estamos à espera dos outros concorrentes. Porque eles aqui a filmar, what it do? Estamos aqui. Nós estamos à espera dos outros concorrentes, do Penelas e dos outros. Esse carro é bonito, mano. Tá novinho, mano. Está aqui os outros indivíduos que estavam a faltar. O Carlos e o Penelas. O quem? Nada de falta. Que bom gastar no termo de responsabilidade. Vamos começar com a região daqui a pouco, que fiquem atentos. . . . . Nós aqui já cantaram tudo Aqui já cantaram tudo Aqui já cantaram tudo Nós aqui já ouvimos tudo Nós aqui já ouvimos o poder Aqui já fizeram tudo Então trouxemos o nosso estilo Trouxemos o nosso estilo Vou te matar Debek Vou te matar Debek 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 Vamos te matar Debek O que você vai fazer? Essa é a minha Essa é a sua É o placar, calma É o placar, calma É o placar, calma É o João Nesse caso eu estou em segundo Nesse caso eu estou em segundo Sim senhora Vamos checar Os meus inscritos depois vão checar Eu já não vou checar mais Nessa ótica O Carlos está em primeiro E eu estou em segundo Confirma Carlos Ele faz melhor tempo Ele me passou num tiro Ele me passou num tiro Ediboy Ediboy Está aí Ele sentiu tudo Não se atrapal Olha o Josué estava Ele estava bem lento Depois quando eu passei País Mas eu leu o exame Quem ficou em primeiro Nessa ótica Quem ficou em primeiro foi o Carlos Eu fiquei em segundo Quem tem que dar de zero? O Anteio O Anteio Ele está aqui o vencedor Ele é bom Ele é mal Ele é mal Esse gajo aqui me bateu Ele é mal A maior guerra Está fixe Epa Fiquei em segundo lugar O Carlos ficou em primeiro lugar O Penelas ficou em terceiro lugar O Josué em último O Josué está jóio O Josué está vindo O Josué está a me fechar Não deu pra... Filma, filma 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 O Ayan filmou O Go GoPro Go GoPro O primeiro vídeo na descrição O canal do... O Bunga e Papa Vão lá se inscreve Chobre o Fucking Bizi Muito obrigado por assistir o vídeo Ou Manda Tem que fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que Compartilhar o Mambo Deixar o like Ativar o Sinem E hoje era um bonito daqui do grupo Que sou eu Olha já! Como assimilhar? Mais ok? Acho que está tudo. Aguarda o próximo vídeo. Foi! Deixa um like! 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 Deixa um like!